Hoje é sábado e eu vou que vou Vou procurar uma cretina louca pra fazer amor Vou bloquear meu celular, quem falou comigo falou Vou bloquear meu celular, quem falou comigo falou E quem não falou Vai pra casa do caralho que hoje eu tô que tô Vai pra casa do caralho que hoje eu tô que tô O maconha do caralho, fez esquecer a camisinha O maconha do caralho, fez eu gostar de tudo da concetinha O caralho, o caralho Põe a lá do ziga, faz eu descober o brano O caralho, o caralho Põe a lá do ziga, faz eu descober o brano Digo, digo, quase Só faz só pra pira da só Hoje é sábado e eu vou que vou Vou procurar uma cretina louca pra fazer amor Vou bloquear meu celular, quem falou comigo falou Vou bloquear meu celular, quem falou comigo falou E quem não falou Calma aí, deixa eu acender o baseado aqui Vai pra casa do caralho que hoje eu tô que tô Vai pra casa do caralho que hoje eu tô que tô T guy,t guy,t guy Vai O maconha do caralho, mas deixa ser a camisinha O maconha do caralho fez eu gostar de tudo ao do ser tio Ô caralho, ô caralho, a maconha lá do Ziga faz outro escove elombrado Ô caralho, ô caralho, a maconha lá do Ziga faz outro escove elombrado Ziga faz outro escove elombrado